No Brasil, e pra tocar no Paredão Apoio, Verde Flora e Garden Flora Floricultura e Paisagismo Boa tarde! Boa tarde pra você, meu amigo, minha amiga! Tá começando mais uma semana e tá começando também mais um A casa é sua, seja bem-vindo aqui em casa Você, meu convidado especial E olha, peço toda a licença pra entrar aí na sua casa No seu ambiente de trabalho Nós estamos chegando ao vivo pela sua TVCHD Canal 13.1 E ao vivo também pelas nossas páginas Nas redes sociais Porque nós temos duas transmissões de lives simultâneas Rolando na página do JP News MS E acontecendo também na página Cultura e TVC Inclusive, eu já peço pra você pegar o seu celular Entrar aí no seu Face e nos seguir Vai lá, segue a gente no JP News MS Segue a gente na Cultura e TVC Curte a nossa live Compartilha a nossa live Faz o nosso conteúdo chegar pra mais gente Pra mais moradores aqui da nossa cidade Você pode ficar muito à vontade Pra interagir aqui comigo Enviando o seu recado nos nossos comentários, viu? Manda aqui nos comentários De que bairro que você tá acompanhando a gente Como é que tá sendo esse início de semana Conta aqui pra mim Qual que é o segredo Pra você driblar Esse calorão de 50 graus Que tá fazendo Meu Deus, que calor que tá nessa cidade Ó, e se você preferir Pode mandar WhatsApp também Porque nós estamos online No WhatsApp também O nosso contato é o 9669-7152 Pode mandar nota de áudio Pode mandar selfie Pode mandar vídeo Fique à vontade, viu? Hoje é segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022 Como é segunda-feira É o dia do nosso quadro Segundas Intenções E hoje a pauta é sobre As 5 linguagens do amor Você já ouviu falar nisso? É Tem fofoca também com Mari Verdano No quadro Babados e Boatos Será que ela vai falar de Big Brother? Sim ou com certeza? Deixa aqui nos comentários da live O seu palpite Tudo isso e muito mais na casa sua Que tá só começando Ó Hoje a gente vai falar Sobre as 5 linguagens do amor Aqui no nosso quadro Segundas Intenções Obrigada por trocar a trilha Fico até mais confortável Em falar com essa trilha Vou contextualizar pra você aí de casa O tema da nossa entrevista A gente vai falar sobre um assunto Que pode ser um divisor de águas Na rotina entre os casais Aqui no quadro Segundas Intenções Eu tô falando Das 5 linguagens do amor Que nada mais é Do que a forma Como uma pessoa gosta De ser tratada Pelo marido Ou pela esposa Mas nem sempre O maridão Sabe como a esposa Gosta de ser tratada Mesmo após anos De relacionamento De casamento E isso piora Se a mulher também não fala Não expressa pro marido Aliás Uma curiosidade aqui pra você de casa É que as 5 linguagens do amor É um best seller É um livro super famoso E neste livro Nesta obra Aponta Obviamente Que há 5 diferentes formas De se comunicar Esse nobre sentimento Que é o amor Mas a cereja do bolo É compreender Cada uma dessas linguagens E colocá-las em prática Bom Quem vai explicar Tintim por tintim Sobre cada uma dessas linguagens É a nossa entrevistada do dia A psicóloga Bianca Galindo Que hoje nos atende Lá da casa dela Coisas da pandemia Né? Vocês sabem Que tem disso Então chega de papo Vamos rodar a vinheta E apresentar A nossa entrevistada do dia Solta a vinheta Bom Como eu anunciei Nossa entrevistada do dia É a psicóloga Bianca Galindo Que hoje não está fisicamente Aqui no nosso estúdio Da TVC Mas nem por isso Pisou na bola com a gente Ela fala conosco Lá da casa dela Coisas de pandemia Que a gente já está acostumado Né? Um novo normal Que a gente já sabe Então, boa tarde Bianca Seja bem-vinda A casa é sua E hoje Eu me sinto privilegiada De estar na sua casa E você aqui em casa Viu? Seja bem-vinda Obrigada A casa também é sua Bianca, vamos Então, tá Boa tarde Você está bem? Eu estou bem Graças a Deus Estamos tendo a saber fácil Pois é O novo normal Bom, vamos puxar essa prosa Justamente sobre quais são Essas cinco linguagens Vamos pontuar para a nossa audiência Quais são as cinco linguagens E você aí de casa Já vai fazendo aí uma reflexão Para ver onde que você se encaixa Em alguma dessas linguagens Pode ser mais de uma inclusive, né? Bianca, por favor Então, Tati Para a gente contextualizar tudo Como você disse O amor Ele é um dos sentimentos mais nobres, né? E quem não conhece o Freud Para me dizer Que Precisamos amar Para não adoecer Não é mesmo? Então O Gary Chapman Que foi o autor do livro A Cinco linguagens do amor Trouxe para a gente Algumas reflexões Dizendo que existem cinco A primeira delas Está Basicamente Nas palavras de afirmação Que a gente utiliza Com o nosso parceiro Né? Existem pessoas Que gostam muito De De Demonstrar E receber Amor Através de Elogios verbais De Qualidades De receber Elogios sobre as suas qualidades E essa primeira linguagem Ela sempre vai estar ligada A comunicação Né? Então A primeira dica De Da linguagem Da Palavras de afirmação É você ter Um caderninho Onde você Começa A raciocinar A pensar A observar mais Sobre o seu parceiro Começa A anotar Ali no nosso caderninho Tudo O que você tem Que você observa Que é válido Do seu parceiro Que é uma qualidade Que você pode reforçar Que você pode Encorajá-lo Né? E Essa vai ser Uma forma De Tanto você Demonstrar O seu amor Quanto De ele Receber Esse amor Se essa Fora a linguagem Que ele Compreenda Sobre o amor Entende? Sempre que a gente Fala sobre psicologia A gente sempre Está voltado Muito aos papéis Aos caderninhos Então deixe o seu caderninho Aí do lado E bora anotar Fazer anotações Para se autoconhecer Conhecer o outro Né? Aquele que divide A vida com a gente Isso é muito importante A segunda linguagem Do amor Está baseada Na qualidade de tempo Que a gente passa Com a pessoa Né? Muitas das vezes Qualidade de tempo Não está ligada A estar junto E sim Observar Quais É Que tempo Que eu vou tirar Para que esse tempo Seja realmente De qualidade Chegar do serviço É Observar O que que eu vou fazer Né? Para Passar um tempo De qualidade Pode Para assistir Para assistir Um filme Fazer uma janta Juntos Fazer uma atividade De casa Juntos Passar em algum lugar E muito mais Se comunicar Conversar Sobre coisas Mais íntimas Sobre Seus Desafios Suas qualidades E conhecer Isso A comunicação É indispensável Em um relacionamento Não é mesmo? Além disso A terceira Linguagem do amor Está voltada Em receber Presentes E muitas das vezes Isso é um símbolo Físico Do que é o amor Né? Do que é É Receber o amor E dar o amor Então muitas das vezes As pessoas Querem Estar voltadas Para esse tipo De linguagem Então basta a gente Só compreender mesmo Se é isso Que a gente quer Por quê? Quando a gente Dá um presente Ou recebe um presente A gente está Materializando O nosso amor O nosso carinho O nosso afeto Nossa admiração Pela pessoa Né? Isso demonstra muito A quarta linguagem Do amor Ela vai estar Diretamente ligada Em servir Por exemplo Eu compreendo Que o meu parceiro Gosta Que eu Que eu Faça Tal jantinha Para ele Ou Que eu Tire o lixo Da casa Ou Atividades Simples Que precisam ser Voluntárias Que não podem ser Como um fardo Uma obrigação Mas que a pessoa Se sinta É Dando algo Para demonstrar O seu carinho Para demonstrar O seu amor Né? E a quinta e última Linguagem Do amor Está relacionada Ao contato físico Né? Ao troco físico Existem pessoas Que gostam De ser chocadas Gostam de Até mesmo Em público Andar de mãos dadas Receber Um abraço Essa é uma Das formas De carinho De amor Que outras pessoas Gostam Recebem E Cada um Tem a sua Forma de receber Né? Então a gente Só basta Buscar O autoconhecimento E compreender Aquele que Divide a vida Com a gente Né? Bianca É Bianca Aí você falou Né? Do autoconhecimento Mas nem sempre A gente Só parando Para pensar Consegue chegar Na resposta Né? Muitas vezes A gente precisa De um tempo De uma reflexão De testar Todas Essas linguagens E aí eu te pergunto Tem algum teste Que eu possa fazer E descobrir Qual que é a linguagem Do amor Que mais me agrada? Parece uma pergunta Boba, né? Parece até uma pergunta Do tipo Daquelas revistas De antigamente Né? Que vinham Com os testes Mas Parece ser bobo Mas o óbvio Também precisa ser dito Né? E como que a gente Faz para descobrir Qual que é a minha Linguagem do amor E principalmente Como que eu vou descobrir Do meu companheiro Só de observar É possível Eu identificar Ou ser direta Chegar Perguntar Ou chegar E falar Amor Eu gosto disso Eu gosto daquilo Ou colocar para ele Como você gosta Como você prefere Qual que é a orientação? Basicamente Tati A comunicação Ela é um dos pilares Para se manter Um bom relacionamento E também Quando a gente se relaciona É importante A gente fazer Algumas observações Tanto em Nós mesmos Quanto nas observações Do outro E uma das coisas Tudo tão clienteoso Ele não me explica Essa é a linguagem Do amor dela Ou seja É a primeira Linguagem do amor Onde está Dizendo que as palavras De afirmação Onde a pessoa Precisa Precisa Dessa verbalização Entende? Então Vai estar Muito ligado A você Observar Os detalhes Outra coisa Também Que o Gary Sheffman Deixa Demonstrado No livro É que Muitas das vezes A forma Que os nossos pais Nos ensinaram Como forma De receber amor É muitas das vezes A forma Que a gente Gostaria De receber amor Porque Muitas das Muitos do nosso Eu De hoje Reflete No que a gente Recebeu Lá na nossa infância Né? Então Muitas das vezes Pode estar ligado A isso também É mais Essas questões De observar Se autocompreender E Não deixar Isso ali Morrer E simplesmente Colocar aquilo ali Sempre que você Descobrir algo Sobre o seu parceiro Sobre o seu relacionamento É Não deixar Apagar E simplesmente E simplesmente Abandonar pra trás É colocar em prática Mesmo Compreendir Que a linguagem Do meu Do meu parceiro É Passar um tempo Junto Um tempo De qualidade Então Vamos fazer isso Pelo menos Duas vezes Na semana Uma vez Na semana Dependendo de seu tempo Mas faça Demonstre Né? Porque o relacionamento Conjugal Ele é pesado Né? Com o tempo As coisas Que nem o Gary Chapman Mesmo Explica Os dois primeiros anos Ele está Baseado Numa paixão Quando a paixão Passa Normalmente Ela dura Dentro de Dois anos Resta o amor E aí Se a gente Não favorece O amor A demonstração E a linguagem Do amor Ela vai morrendo Aos pouquinhos E aí Por isso Acontece Tantos Desgastes E tantos Divórcios Hoje em dia Né? Verdade Eu costumo Brincar Bianca Que amor É uma decisão Né? A gente tem que Decidir Amar E todo dia Se prontificar A amar Um pouquinho Mais Porque você Precisa estar Disposto Decidir Amar E regar 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 É isso mesmo E observar Né? Note no seu marido No seu namorado Na sua namorada Qual que é a linguagem Dele E que pode ser De repente Até mais de uma Né? Muito obrigada Bianca Por essa entrevista Olha Eu espero que esse momento Passe o mais rápido Possível Que eu possa recebê-la Aqui em casa Pessoalmente O quanto antes Porque vai sim Passar Só mais um momento Viu? Obrigada Pela sua disponibilidade De sempre Viu? É com muito carinho Que eu envio aqui Um beijo pra você Brigadão Beijão Gente Muito obrigada Viu? Obrigada você Bom Vamos fazer uma pausa Bem rapidinho E na volta Tem Mário Verdeu Com babados e boatos Viu? Fica por aí Tudo o que acontece No esporte amador Regional Estadual E nacional Você fica sabendo No RCN Esportes De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte Regional Nacional E internacional RCN Esportes De segunda a sexta Feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com o Van Jamelo Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário Para a sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 6721043571 Cresce 3199 Barra MS Pensou em corretora De imóveis? Pensou em Van Jamelo Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano, amiga Beijo baiano Vixe mãe Latex acrílico Velo mais Lata 18 litros A partir de 234,90 Tinta velo piso Lata 18 litros A partir de 169,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Falei que era rapidinho VaptVupt Deixa eu mandar um beijo Para quem está comigo Aqui na nossa live No Facebook Do JP News Nossa, peraí Para eu não enroscar Fran Sinete Fran Sinete Lima Mandando boa tarde Boa tarde Fran Quem mais? Vanderlei Vicente Bora amar Bora Bora amar Espalhar o amor Amar e ser amado Quem não gosta, né? Melhor do que amar É ser amado Quem mais? Suelen Silva de Araújo Boa tarde para todos E a Dora Soares E a Andréia Bárbara Interagindo aqui comigo Mandando um emoji De uma flor De uma rosa É o amor, né? Já dizia O amor está no ar E no ar também está Mudando de pato para ganso A nossa campanha Explosão de prêmios Vamos trocar trilha Porque agora o recado É especial Avisa para geral Avisa para todo mundo Que está no ar A promoção Explosão de prêmios Estou falando para você Como se fosse algo inédito, né? Mas que bobeira Porque eu tenho certeza Que você já ouviu essa música Nas rádios Aqui na TVC Que você está careca De saber Que é a promoção Que vai te premiar Com liquidificador Com batedeira Com churrasqueira elétrica Com ferro de passar Com piscina Com secador de cabelo Com barbeador Com faqueira Com kit churrasco Chega a faltar o fôlego Tem mais prêmio Tem prêmio de mil reais Em dinheiro Tem viagem com acompanhante Tem TV 42 polegadas Tem geladeira E tem ainda um carro Zero quilômetro Prontinho para ir Para a garagem Da tua casa Que jeito Todos os dias Eu explico para você De que jeito Eu não canso De te dar a letra Então presta atenção Você precisa ir Nas lojas Participantes Que estão conosco Nessa campanha Você vai lá Você vai ver o totem Explosão de prêmios Pronto Entrou ali Viu que tem o totem Passa o álcool em gel Que tem álcool em gel No totem Entra Faz suas compras Fortalece o comércio Aqui da nossa cidade Aí você vai exigir O seu cupom Vai preencher Vai depositar na urna Vai cruzar o dedinho E ficar na torcida E detalhe Que para concorrer Ao carro Zero quilômetro Você precisa preencher Um cupom Que é virtual Através de um QR Code Que está disponível Apenas nas empresas Parceiras aqui Da explosão de prêmios A gente fez um grande sorteio Semana passada No TVC Agora E em breve Vai ter mais um Viu? Dado o recado Vamos falar da vida alheia? Simbora! Roda a vinheta Babados e boas Babados e boatos A casa é sua A casa é sua No TVC Já estou aqui sentada Aposta sou todo ouvidos Porque como vocês sabem Eu não acompanho Big Brother Brasil Assisti os dois primeiros dias E já deu a cota do ano Boa tarde amiga Agora eu assisto só o final de novo Depende Vai depender do meu amor Estou tão feliz gente Boa tarde para a nossa audiência Que está aí assistindo A gente por casa Pela live Mas olha Estava tão feliz Não, durou pouco amiga Já queimei todos os cartuchos Disponíveis para isso Pessoal, no primeiro dia Ela me mandou Queimei a língua amiga Estou assistindo Big Brother Eu fiquei super feliz Foi esse dia E o segundo Alegria de pobre Alegria de pobre durar pouco Deixa eu te falar uma coisa Eu não sei o que você preparou para a gente Sim Do surpresa hoje para mim Você falou que trouxe conteúdo do BBB Por acaso é do Pedro Scooby Ah, é Então tá Você vai começar por ele? Não, vou deixar BBB por último O Pedro está na segunda pauta Vou começar com essa primeira aqui Porque é babado Tá, não Aí no final Ou em algum momento da nossa conversa Você me explica por que você é fã dele? Eu não vejo BBB Mas eu vejo seus stories Não, então amiga Eu vou explicar Eu vou explicar Porque eu não era fã dele Mas eu vou explicar o porquê Vamos começar do começo É, vamos começar do começo Então vai Primeiro fofoca Eu separei um babado Que é um processo que o embaixador Gustavo Lima está sofrendo Por conta de uma música que ele lançou Chamada Bloqueado O nome da música Ele lançou agora no final de 2021 E ele está sendo processado Porque nessa música, Tati Tem um número de telefone Que ele fala, tipo assim Que ele foi bloqueado Que ele vai ligar no número O número é esse aqui, ó 9912-5003 Eu não sei Quando ele lançou essa música Que não foi escrita por ele, né Se eles tentaram ligar E todos os DDDs do Brasil, né Porque pode ser que eles tentaram ligar Lá em São Paulo Onde eles estavam E não deu certo Não tinha Porém, existe o número E você sabe que o brasileiro, né Não aguenta Viu um número e falou Ah, vou tentar ligar aqui Pra ver na onde que cai Niki, alguém atende? Sim E a mulher não para de receber ligações, gente Mentira Mas qual que é o DDD? Fiquei curiosa Não sei qual que é o DDD Porém, sei o valor Que ela está pedindo No processo 105 mil reais Meu Deus Olha, umas coisas dessas Não acontecem com o meu número, né Mas eu não sei, amiga Se acontecesse com o meu A pessoa ia ligar Oi, moça Eu estou ligando Porque seu número Está na música do Gustavo Deu Na música do Gustavo Lima Eu acho que eu ia ficar feliz Agora um processo Não sei Acho que eu trocaria de número Ah, olha As operadoras de telemarketing O dia inteiro Elas ligando Ligando Aí imagina ligar Você é a música do Gustavo Ai, meu Deus A gente nem ia se irritar com isso Não Você acha Eu ia trazer aqui, amiga Eu ia fazer vídeo Para o meu Instagram Conteúdo Eu ia chegar Amiga Você não sabe da maior A minha O meu telefone É O meu telefone Está na música do Gustavo Lima Mas enfim, né Vamos aguardar aí Os desdobramentos Do processo O que vai levar Se vai ganhar ou não vai Enfim Vamos aguardar aí Os próximos capítulos Agora sim Falando Agora sim Falando de Pedro e Scooby Eu separei aqui Primeiro essas fotos da Luana Por quê? Quero falar dele Para responder a sua pergunta Mas eu trouxe na verdade Para falar dela Certo Quando ela soube Que o Pedro ia entrar no Big Brother Ela soube pelo Léo Dias Certo E o Léo Dias marcou ela Ela fez um story lá Bem assim E ela marcou ele três vezes E marcou o Pedro Tipo assim Não estou sabendo Que o Pedro vai para o Big Brother Ele não falou nada Mas eu vou acreditar no Pedro Eu não vou acreditar no Léo Beleza Com tudo isso Pedro entrou E tudo mais Ela falou que não ia assistir Big Brother Que ela nunca assistiu E não é porque O ex-marido O pai dos filhos dela Está lá que ela ia assistir Beleza Deu uma de Tati Simon É Mas assim né Diferenciado Mas ela não ia assistir Diferenciado porque né Não é um ex-marido seu Que está lá né amiga É verdade Então Mas deu uma Tati Simon Não mas Só para completar A parte da Tati Simon É que você não assistia também Não assistia Igual ela Ela também não assistia Assim disse ela Certo Aí Ela O Pedro entrou A Nayara Zevedo 4 horas da manhã Com o pessoal me ligando Falando que o Pedro Foi salvo Que bom Graças a Deus Douglas Tipo assim ó Valeu Douglas Para quem não ia assistir Aí você sabe que a internet Não perdoa né Já começou a falar Que ela não ia assistir Que ela já estava assistindo Que não tem amiga nenhuma Que ela sabe de tudo É Ninguém precisou contar isso para ela Ninguém E amiga Falando dos dois Eu até pesquisei para saber Por que eles terminaram Eles tinham um relacionamento De 8 anos Eles tem 3 filhos O Dom De 9 anos O Ben E a Liz Que são gêmeos Tem 5 Os dois E por que eles terminaram E nessa pesquisa aí Está falando que ela se mudou Para Portugal Por conta de segurança Dos filhos E tudo mais E o Pedro E na verdade O casamento dele Já estava meio fraco E por conta Que ele é surfista O Pedro Ele tinha muito que Viajar para os lugares E ele não ficava muito lá Então eles decidiram terminar E agora sim Respondendo a sua pergunta Eu não conhecia o Pedro Eu conheci o Pedro Em 2019 Quando a Anitta Assim que ele terminou Com a Luana E a Anitta Começou a ficar com ele Foi aí que eu conheci o Pedro Como a Anitta Nos stories dela Ela postando ele Ele era super De bem com a vida Super Então assim Mas eu achava Que tinha acontecido Alguma coisa entre ele A Luana Porque o ódio Que ela espalha Nas redes sociais Por ele É muito grande Mas não Não aconteceu nada disso E no Big Brother Brasil Ele é muito Mari Verdun Ele é muito good vibes Tipo assim Ele é muito Energia positiva Sabe Então assim Eu me identifiquei Muito com ele Sou muito fã dele Você se viu nele E aí Sua torcida já é dele? Do camarote? Do camarote sim Minha torcida já é dele Apesar de gostar muito Do Douglas E dos outros Mas assim Ele é E ele eu tenho uma coisa Que eu gosto E que eu sempre falo Ele tem uma energia boa Que incomoda Porque a casa Tá se sentindo incomodada Porque ele não tá sofrendo Igual uma Nayara Azevedo Né? Quem tá assistindo Tá sofrendo Por causa de um voto Por causa de um monstro Então assim Gente Tô aqui Né? Eu tenho minha carreira lá fora Se der certo Se der certo Ok Mas se der certo Eu vou viver Quero fazer Eu tenho 19 amizades Ele falou Eu tenho 19 amigos É isso que importa Então é por isso Que eu gosto de Pedro Tá respondido Tem muito tempo ainda Vamos ver Dá pra ir pra mais um Ah então Queria falar Voltando no Gustavo Lima Mas é da esposa Do Gustavo Lima Ué? Como assim da esposa? Da esposa Porque ela é esposa, né? Mas eles não romperam? Você tá falando da Andressa? Da Andressa, claro Mas eles não romperam Ah, mas eles estão juntos, né? Eles não falam muito Do relacionamento deles Mais como antes Não postam muita coisa Mas eles estão juntos Não ficou muito tempo Solteiros não Separados na verdade, né? E eu queria trazer Que ela completou 34 anos No dia 20 de dezembro Maravilhosa Você sabia que ela é mais velha Que ele, né? Não Ela é mais velha que ele Dois anos Ele tem 32 E ela tem 34 anos Maravilhosa Maravilhosa Olha, muito diferente Muito diferente, né? Cabelão Bem catacolado Pretão E ela completou 34 anos Recebeu vários presentes Feliz aniversário Inclusive, né? E eles estão casadíssimos? Casadíssimos Esse babado Você não me atualizou Eu não sabia Não, amiga Sério Eles estão muito casados Eu achei que Eu achei que já nem Na mesma mansão Eles estivessem mais Olha Eles se encontram Na verdade Pelo que eu vejo É, porque agora Não é mais assim Eles não moram Na mesma casa Ela tem a casa dela Em tal lugar Ele tem a casa dele E eles tem uma casa Que eles ficam juntos Nos sinais de semana Né? Não é mais aquela coisa Tipo assim Ah, eu vivo pro meu marido Ele vive pra mim Não, cada um tem O seu ambiente De morar De trabalho, né? Sua vida na rede social Eles postam alguma coisinha Esses dias ela postou Que tava num show dele Mas ela não posta ele Ela posta ela Com os amigos E assim Coisa de gente rica E famosa, né? Sim, porque pode tudo Você sabe, né? Entendi Tá bom É isso Então tá bom Amiga, obrigada Te espero Quarta com Mari Help Ai, sim Com a sua santa ajuda Se Deus quiser E aí você vai me atualizando Do Big Brother Nos bastidores aqui do programa Te mando no WhatsApp Tá bom Obrigada Um beijo Gente, a casa sua Vai ficando por aqui Na sequência Tem pulseira de prato Então fica por aí Não desgruda não, viu? Beijo E amanhã eu tô de volta Tchau Apoio Verde Flora E Garden Flora Floricultura E paisagismo Transforme sua casa Em um lugar alegre E aconchegante A Verde Flora E Garden Flora Elaboram o paisagismo De seu jardim E área de lazer Com flores, folhagens, mudas E artigos de decoração Valoriza também Ambientes internos Com flores permanentes E arranjos naturais E para presentear Buquês e cestas especiais Floricultura Verde Flora Na Avenida Clodoaldo Garcia 1506 Telefone 35249767 E E E